Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Tinha um amigo meu que tinha um Super Nintendo. Super Nintendo foi muito incrível, Super Nintendo. Super Star Soccer Deluxe! Pô, que era irado. E aí teve um Street Fighter que acabou com a amizade da gente uma semana, duas. Que o cara começou a perder pro amigo meu que tava usando o guile ali no macete de jogar aquela pôr pra cara nele. E era o dono da casa. Um moleque, um moleque entrou num, isso que é, 13, 14, 15 anos. Vai embora da minha casa, moleque. Meteu essa. Todo mundo, é... Eu já passei por uma situação dessa. Vai Tibum, vai fazer isso com a gente? Aliás, Tibum, se tu estiver me vendo, saudade de você, irmão. Eu amo que a galera que me vê hoje na TV, na internet e tudo mais, vai me reencontrando e falando comigo, caralho, da escola. E é muito foda. Uma das coisas boas da fama, né? E o Tibum expulsou todo mundo da casa dele. Expulsou mesmo. Vai saindo, vai saindo. E a gente indo embora, tristão, mano. Não teve ninguém pra dar uma porrada nele, pra falar, porra, sacanagem de esse plau. Porque ele era maior. A gente era do bem. Nem ele não era maior, mas a gente era do bem, tá? A gente era, sabe? Mas eu fico pensando hoje. Não custava nada dar um botador no peito dele antes de fechar o portão, tá ligado? Assim, ó. Bum! Ele, ei! Fechou o portão, fode, porra. Não sei o que, expulsou da tua casa. Mas ninguém deu, porque a gente amava muito ele, tá ligado? Eles expulsou a gente por causa do Guile, mano. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero jogar e poder fazer as pessoas me assistirem jogando, assim. O stream, né? Tu curte essa parada? Então, eu amo assistir, não sei fazer. Eu não faço, não sei, cara. Eu quero fazer. Pô, é da hora, né? Pô, tu tem uns amigos que sabem, pô. O Neymar, por exemplo. O Neymar sabe. Ah, vou calar com o Ney. Pô, tu me lembrou legal. Vou até anotar essa parada pra mandar mensagem pra ele, cara. A foto dele subiu no WhatsApp. Mas o... Sacanagem. Nem tenho ainda o Ney. Ney, pô. Vamos lá no direct lá pra mandar o telefone. Mas, por exemplo, a João de Barro, né? Tem coisa de direito autoral? No canal? Não sei. Será que? Não sei, mas acho que se você tocar, tu não é o dono da música. Eu sou dono, mas também é a editora lá. Enfim, música João de Barro. Essa aqui, por exemplo, que eu vou tocar, não tá em nenhum lugar. Tá. Boa. Como é que começa? É minha, é minha, mas peraí. Cara, a arte me salvou muito. A arte, a comédia, a brincadeira, o violãozinho. Porque se fosse depender de estrutura, eu não conseguia, né? Tá fudido. Ué, mas tem... Mas, ó, os caras fizeram um emblema teu que ficou bonitão ali. Não, vou te falar. Melhorei muito, irmão. Melhorei muito. Eu comecei a... A gente começa a ganhar um dinheirinho. Aí ganha um corpo, uma coisa já melhora. Tu fez harmonização facial, essas paradas? Não fiz nada. Tá zoado. Não tenho. Tá zoado ainda. Se fizer, erraram. Eu não fiz assim, não. Deus fez a harmonização normal. E aí, cara, muito magrelo. Eu cheguei a usar um tempo a parede, dentão pra frente. Mas vou te falar. É... Quando eu começo a fazer teatro, e eu me destaco ali de alguma maneira no teatro. Foi um momento muito legal da minha vida. Eu amava fazer aquilo. Sempre a mim fazer teatro. Começo a tocar um violãozinho. Eu vejo que as coisas mudam. Tem um brilho. Você senta numa roda, assim. E você pega um violão pra tocar. É diferente. Aí toca uma musiquinha que a menina gosta. Aí já tem um... Ih, que legal, Rafa. Aí você conta três negócios que nem foi uma piada, mas que foi engraçado o tom. Aí você já sente. O que faltava às vezes em mim era coragem de falar. Tu fica... Não é possível. Não pode ser. Essa menina aqui... Nossa. Aí tu fala pra um amigo teu. Vem lá se é isso mesmo. Que eu vou ficar ali atrás esperando. Se ela aparecer, porque foi, né? Aí às vezes rolava um beijo por causa de um negócio desse que me salvava no teatro, na música. E tudo pra mim era muito difícil. Na escola eu nunca fui bom. Na escola os professores me amavam. Falavam pra mim, pô, moleque, tu é criativo, tu é legal. Engraçado como é que você tem um poder meio que de liderança, só com o teu jeito de ser. O único problema mesmo com você é que você é burro demais. Falou isso mesmo na cara? Aí falou, pra escola tu é ruim, assim. Aí eu conheci a banda do Diogo Defante, que é a... Porra, que pena eu esqueci a banda do Diogo Defante. Me ajuda. Procura aí, Janzão. Diogo Defante... Pior que ele falou pra gente aqui. Falou, amor de nome dele, pelo amor de Deus. E eu também não lembro. E era um orgulho porque era lá de Realengo, que tá a minha banda, e os caras estavam no circuito. Só que o que acontece? Eu levei, eu fui com um amigo meu que também era fã das bandinhas. E eu era fã do Defante, porque o Defante é baterista. Bom pra caralho. Baterista é bom, Diogo Defante. E aí eu fui pra assistir a banda dele no Recreio dos Bandeirantes, morando em Realengo. E pra gente é longe, pegamos o van, caramba, chegamos lá. Falei pro meu amigo, relaxa, que eu conheço os caras que são de Realengo. Tô sempre lá vendo os caras, os caras me conhecem, vão entrar nessa festa de graça aí. Aí chama o meu vocalista, o Otto. O Otto, tadinho do Otto, nem fez por mal, tadinho. Porque às vezes é vento, hoje eu entendo. Mas ele apareceu, eu falei pro cara, chamou o vocalista, não entrou no palco ainda não. Fala o que tem que tá aqui, é o Rafael Portugal. Faz teatro lá na lona, que ele faz show lá. Eu não era nada. Mas aí o cara foi lá dentro, aí vem ele, o Otto, vocalista. Fala, Otto! Aí ele me olhou, quando eu meteu o olhinho aqui pra dar o zoom, eu falei, ah, já fodeu, já não nem sabe quem é. Não tá lembrando, não tá lembrando. Já não, quando o cara mexe nessa daqui, ó, de longe, é que já deu merda. Eu, ih, reconheceu, não. Fala, ó, o Otto, Rafael lá, tô sempre no show na lona. Ele, pô, irmão, não sei. Eu falei, ah, deixa eu falar, eu e meu amigo aqui, não tem como botar a gente pra dentro. Não, ele, pô, irmão, não tem como fazer isso não. Eu falei, ih, não é possível. Que a gente tá sem dinheiro pra pagar aí pro show aí. Ele, cara, vou tentar falar aqui com o produtor aqui. E aí entrou. E foda-se. Já era. Irmão, vou te falar, tô escutando o show dele já acontecendo. E nada de voltar, eu falo isso no jogo de fã. E eu já era fã do The Fã. Mas muito fã, né, Prêmio? Porque esse jogo... Eu escutando o show e nada, eu falei, acho que vai rolar nada quando a gente entrar aí. Mas aqui fora tá maneiro também. A gente, às vezes, nem tem confusão, nem arruma confusão pra ninguém lá. Como que foi pra você, o Rafael, como você se sentiu tendo que... Porra, porque, como você falou, é outra dinâmica, você não tá lá com os atores. É, você precisa da resposta do outro, cara. É difícil, porque eu conversei com vários comediantes de stand-up. Você fez stand-up, chegou a fazer stand-up pra carro, essas paradas? Não fiz, não dá e vim, não fiz. Então, os caras falam que não é da hora. Fazer pela internet não é tão legal. Cara, não fiz, fiquei sem coragem de fazer, porque no palco eu dependo muito do que a plateia me dá de resposta ali na hora. Eu não sei se a buzininha ia me ajudar. Eu fiquei com isso na minha cabeça, acho que ia atrapalhar. Primeira buzinada, eu ia pedir desculpa. É, até porque a buzina já tava no automático, é desculpa. E a buzina do Carioca era? Do Carioca era. E foi mal, porra, pera aí, caraca, porra, sem querer, eu não vi, porra, que a gente só taca, né, o Carioca é isso. Vira a direita, essa? Caralho, calma, porra. Esse é o Igor, esse é o Igor. Virando a direita, a gente já quer tacar, né, essa direita aqui. Cara, já tem muito tempo o Waze avisando que, porra, daqui a cinco minutos tem a direita, mas a gente não. A gente espera a direita aqui, tu fala, olha ela aqui, ó. E todo mundo, tá, virando a porra. Isso quando os caras não fazem a merda, ainda fica puto com o tio gritando. Ele que fez a merda, fechou, eu falei, irmão, me fechou ele, tá mais no teu cu? E aí, porra, é chato que tu não consegue falar mais nada, né, o cara foi embora do... Isso que é sacado, de dar puto com a porra. Eu tô uma vez, quando eu era mais novinho, meu pai tava no hospital ainda nessa época, e aí a professora perguntou, o que é leito? Eu, porra, isso eu sei, caralho. Isso aí eu sei. Falei, o lugar onde o paciente fica, ela... Chegou a engolir saliva, porque sabia que meu pai tava doente. Ela, não, tô falando leito do Rio, afluente, tudo mais. E eu, sem graça pra caralho, porque eu levantei a mão com a certeza de que tava certo. Falei, leito? Ela é? Falei, onde bota o paciente? Falei, porque eu tava coisas do meu pai na cabeça, né, vivendo aquilo ali. E a professora sabia, e ela... Rafinha, não é isso? Não. Caralho, equipe demais. Que depredo, caralho. Botei o maior medo de vibe pro professor, meus amigos rindo pra caralho, burro, não sei o que. Só a professora sentindo que, pô, eu sei o que esse moleque tá passando. E aí, né, na escola, quando o Jair me ameaçou pra me bater, que tava preparado esse evento pra hora do recreio, que virou um evento, cara, na escola, escola pública, dá comida, tem um almoço em escola pública, ali pro aluno, mas também tem uma cantinazinha. Mas quem vai na cantina é a galera que é da escola pública, mas tem uma condiçãozinha melhor de comprar uma pizza com um guaraví, tom, né, com o negócio lá. Saudade de tomar um guaraví. Guaraví, tá, um refri. Porra, comprou uma latinha de refrigerante com uma pizza, acabou, o maluco é rico. Mano, nesse dia, eu tava com o dinheirinho que minha mãe tinha me dado. Tô do lado de um moleque que era pequenininho, mas era à disposição da sala. Já desci no desenrolo com ele. Eu falei, pô, meu parceiro, nada a ver, né? Jair querendo me dar uma porrada agora, pô. Na hora do recreio pra me desmerecer, ele, pô, a Marta... E ele na pilha ainda, né? Pô, o martamento deu mole, irmão. Já era, vai entrar na porrada. Eu falei, pô, aí eu mexi com o estômago dele. Eu falei, pô, mas tá tranquilo. Vai comer a pizza, quer comer a pizza, irmão? Vai pagar? Falei, pô, claro, tô com dinheiro aqui pra pagar uma pizza. Ele, já é. Falei, minha salvação, mano. Chegou, encostou. Falei, tia, faz uma pizza aí. Aí eu só tinha pra comprar uma, né? Aí veio a pizza, falei, qual é a pizza aí? Eu vou esperar a tua. Falei, não, irmão, nem tô com vontade de comer. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Falei, tô boladão com essa porra. Ele comendo a pizza, ele mandou pra mim. Vou deixar o Jair te bater, não. Falei, é mesmo? Vai te bater, não. Já tava um moleque aqui vindo assim, do lado da campanha. Aí o moleque já tá lá fora já, vai entrar na porrada, hein? E voltou correndo. E eu, caralho, mano. Pô, me ajuda aí, ó. Aí eu já caminhando com o moleque, comendo a pizza com a boca cheia. Cheio de pizza aí, né? Chegando na meiuca da escola, olhando pro moleque. A galera em volta. A menina que eu gostava olhando. Aí o moleque. Não vai bater nele, não, filé da puta. Já chegou xingando a mãe, já. Não, não. Por favor, não se mete, não. Se mete, ô caralho. Já deu empurrão nele. Tudo é atitude, né? Às vezes o cara pode ser grande, irmão. Mas atitude, atitude. Que isso, não é contigo, não. Vai bater no moleque, porra. Acabou essa porra. Eu falei, é, irmão. Pra que arrumar confusão? Acabou esse negócio aí. Pessoal, é, irmão. Você livrou, eu falei, deixa a porra pra lá. E eu me salvei por causa de uma pizza no dinheiro que eu tava no dia. O moleque vem machigando, feliz da vida. E separou a briga, velho. Olha como é que eu me salvei, cara. É. Desenrolo. Rápido. Cara, esse eu, na verdade, esse é o segredo da vida. Graças a Deus, eu nunca me meti, né? É, esse é o segredo da vida, né? Sim. Porra, por que eu ia tomar essa surra? Não sabia nem o que eu tava apanhando. E ia ser uma porrada que você... Eu não sabia brigar. Eu ia ficar fazendo assim, ó. E tomando as porradas. Porque eu era isso, a briga. As minhas duas brigas na vida. Briguei com um menino na rua, que começou a dar uma discussão de empurrão. Que pra mim é ser só empurrão. De repente me veio, ele não tapou na cara, que ele me deu. Eu falei, que é isso, Michel? Pra que é isso, Michel? Ele começou a empurrar o Michel. Para, Michel. Eu não sabia. E ele vindo chute, vindo soco. Eu falei, pra que é isso, Michel? Porra. Que eu não sabia bater, cara. Eu nunca fui de briga. E o Michel me metendo na minha porrada, assim. Gostando de bater. Gostando de ouvir o barulho em mim, sabe? Ai, eu... Para, Michel. Já foi, já, irmão. Eu tinha medo de tomar gravata. Que eu acho que gravata é um... Deve ser pavorante. Gravata é humilhante, né? Gravata que o maluco vai apertando. E não tem ninguém pra salvar, Gil. Dificilmente vem um maluco, assim. Não, os moleques... No finalzinho, tá quase desmaiando, é que vem um e você para, mas aí já deu, né? E geralmente, quando o cara se acha muito da porrada, mas se dá mal, ele sai dessa gravata... Pode levantar a câmera? Pode, pode, pode. Esse maluco, ele sai da gravata, assim, ó. É, não foge, porra. É, não foge, porra. Não foge, porra. É, é, quer 29, irmão? Não, não sei disso. Acabou. Quase morreu agora, porra. Senta ali, cara. Mas o maluco quiete, briga, mas entrou na porrada e nunca aceita. Sempre fica assim, olha. Aqui você não sai pra caralho. Pode, porra. Remetei ele. Posso morrer na gravata ali, porra. A gravata é muito covarde, porque tu segurou aqui. Porque o cara pode até estar dando no teu estômago, mas o ar vai voltando e tu vai falando. Ih, acho que eu vou dormir. Nunca mais eu quero brigar na minha vida. Isso não é, não é da hora. Não é legal, caralho, parceiro. Como é que tu não vai brigar, ô palhaço? É, sério. Eu vou deixar sem me batar, parra. Eu vou te dar a gravata, hein, porra. Vou te dar ali é muito nóis, né, cara? Vou te dar ali. Vai te tomar no cu, né? Tem esses palavrões, né? Bate. Bate. Maneiro, vou te meter ele a porrada. Vou te meter ele a porrada em tu, hein? Tu fica... É. Ó, vou te meter ele a porrada em tu, hein, porra. E uma vez que o moleque foi brigar, eu vendo o moleque discutindo no campo com o outro do lado de fora do campo. E aí ele veio na atitude, o outro esperando ele pra brigar, né? Que tinha essas porradas que vinha se aproximando e começava a socada. O que que tá vindo aqui, sabe o que ele me faz? Me tira a camisa no meio do caminho. Quando ele tirou a camisa e parou aqui, o maluco já foi dando na cara com ele com a camisa aqui, o maluco. Achei que eu vardia. Não, porra, como é que o moleque me metia essa de tirar no meio do caminho? Tirasse no campo, porra. Eles passam perto do cara, ele... Aí, irmão, agora que tu tá foda... O que que melhorou um pouco o meu negócio com o avião é até interessante. É um canal no YouTube que não sei se vocês chamaram o cara, chamado Lito. Porra, tá chamando, cara. Chamou? Tá marcado já, de novo. Que cara maravilhoso. Fica meu beijo com o Lito. Tá marcado de novo. O Lito é foda, aviões e músicas. Aviões e músicas. Maravilhoso, maravilhoso. Tu assiste o cara, eu vou falar, porra, vou comprar uma passagem agora de caô. Pra poder ir pra Goiás e voltar. Eu vou fazer essa porra. Não, o Lito é muito foda. É muito bom, mano. Tem muito conteúdo, cara. De caô. Vou ver agora, só de caô. Vou pousar, fica um tempo no aeroporto. Como uma pamonha, pousei em Goiás, né? Tempo um sem comer pamonha. No Rio de Janeiro até vem de uns caras. Há tempo que eu não vi os caras da pamonha no Rio de Janeiro. Cara, lá... Lembra, nos caras passavam assim, ó. Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein? Aí vai o vaso áudio do cara falando com a pessoa, né? Vai, pamonha fresquinha. Vai não? É, dois aqui, uma foto. É bem assim. Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein? Não é um rapaz ali, não. Ó, cuidado aí, vai atravessar, tá bom. É, pamonha, bom! Caralho, como é que ele faz isso, cara? É, é pamonha, pô. Carro da pamonha. Tinha uma melhorada. O que o seu médico falou pra você? Porque eu odeio ir no médico. Não, você tem que fazer um examezão mesmo pra poder cuidar e tu ver o que vai passar, cara. O médico falou que é um tratamento mesmo de um tempo que vai regularizar a alimentação, evitar muita gordura um tempo. Gordura, fode. E comer à noite. Comer à noite que é o grande lance. Você comeu e deitar. Tá, isso eu tô fazendo. Isso tem melhor... Não, isso você não tem que fazer. Não, não, fazendo tipo... Imagina, isso que eu tô fazendo, tô comendo hambúrguer. Não, animal, é o contrário, cara, porra! Eu já fiz colonoscopia, que também é importante. Colonoscopia. Essa aí, enfim, o babulho do teu cu. É pelo cu, é endoscopia pelo cu. Eu acho que talvez eu tenha feito uma vez já. Porque o intestino, o câncer, né, e você... Mais ainda tem que fazer quem já tem histórico na família. E quando a galera começa a sentir é porque já fodeu, já deu merda. Então tem que fazer esse exame. E esse exame também, o preparo é meio ruim, porque tu fica cagando pra caraca, e tem que tá limpo pra fazer. Mas depois também tu toma anestesia, que é igual na endoscopia, é um porradão. Só que com a minha foi difícil, porque eu lembro que foi o seguinte. Aí eu potei a roupinha, tu já meio mole... Com aquela bunda de fora. Cagou pra caralho, tu tá com a bunda de fora, mas vem cá, querida. Aí tu senta, deita, fica de lado. Olha, a gente vai te anestesiar, tá bom? E bota o negócio aqui, fura. Aí tu já tá meio mole. Aí a anestesia começa a chegar. Tu vê que a anestesia tá vindo. Né? Aquela moleza boa. A última coisa que eu ouvi, de lado, pra pessoa que faz o exame, foi assim. Não é aquele menino dos vídeos? Que merda. Que merda. Eu ataguei. Eu tô muito preocupado com... Será que eles gravaram ali? Onde tá meu cu, sabe? Nos grupos da endoscopia? Caralho, que macho. Aqui o cu do menino do Cate. Aqui o cu do menino que faz a lua. Isso é uma parada foda, né? Como que você tá lidando com isso? Eu não sei, eu não tô... Claro que, gente, que eu não tô falando que vocês fazem isso. Engraçado. Mas é engraçado pensar que a menina, na hora... É ele mesmo. E ficar mexendo com a minha cara assim, mano. Marcos, vê aqui isso, né? Ele, eu tô assim, ó. Não é ele, não? Caralho, é ele mesmo, cara. E pior que tem um cu engraçado também. Imagina. Tira a volta do cu dele aí, pô. Aqui, ó. Aí, ó. Quero ver se você adivinha de quem é esse cu. Rafael Portugal morreu. Olha assim, babando, imagina. É engraçado. É engraçado imaginar. Eu vou deixar desse vídeo aí, pessoal. Pô, todo mundo que chega pra falar comigo assim, eu dou uma zoada, não é? Os caras, todo dia, a gente foi no banco, aí o moleque aí, caralho. O moleque parou na rua assim, caralho. Nossa, que maneiro, pô. Ele tirou uma foto com vocês e tal. Eu, pô, parceiro. Eu não tiro foto com gente feia. Não é, né? Ou então, eu não tiro foto com viado. É, é bizoso, é? É isso, é isso. É, falando de bagulho assim, tá ligado? É isso, a gente manda. Eu falo, pô, claro que eu tiro cada foto, é R$7,50, meu parceiro. Eu vivo nisso aí, né? Eu falo, não, tá barato, tá barato. Teve uma vez que eu mantive. Eu falei, já é, pô. Cadê? O cara foto. Eu falei, ué, R$7,50, meu irmão. Aí eu vi que a pessoa começou a mandar aquele sorriso que é quase que a pessoa tá achando que é verdade. Eu gosto de chegar nesse ponto que eu falo, tô soando, vambora, pô, tira a foto aí. É muito bom. Só o quadro de leve pra dar aquela, aquele cestinho. Teve uma vez que o cara falou, vem cá, irmão. Tu é Rafa Portugal, né? Eu falei, cai, todo mundo fala isso, brother. Aí o maluco foi e travou. O HD na hora travou, meu irmão. Do maluco, maluco. Caralho. Foi todo mundo fala isso. O tempo inteiro, até a voz. Eu falei, pois é. Valeu, sangue, maluco. Caralho. O maluco já saí, já foi embora, já. O maluco saí. Da cabeça ali tava muito ruim. Caralho. Porque eu já tenho uma coisa de muita gente que parece comigo. Eu já recebo isso o tempo inteiro. Tem objeto que parece comigo. Tem um quadro. Tem um quadro bíblico da Santa Ceia de um pintor antigo. Que o cara que tá falando com Jesus, sou eu, mano. Sou eu. Tenta achar isso aí na internet. Que é Rafael Portugal, quadro Santa Ceia. Mano. Você é que nem o Keanu Reeves. Os caras vão pegar um cara antigão lá e falar. O Rafael Portugal é imortal. Ele está vindo pra sempre. É, cara. Eu vou encontrando o Elano, por exemplo. Parece comigo. Aí, pô, quero até fazer um encontro do Elano. Mas é muito isso, cara. Quando eu era moleque, eu passei com isso antes de ser famoso. Mas um cara que atravessou a rua e queria me bater. Queria brigar comigo. Falou, qual é, Alessandro? Fala agora aí, Alessandro. Falei, que é Alessandro, cara. Meu nome é Rafael. O Rafael fala, caralho, qual é, Alessandro? Porra, Alessandro. Falei, irmão. Pelo amor de Deus, meu nome é Rafael. Que é Alessandro que você está falando. Estuda aqui no mesmo colégio que tu, irmão. Aí ele foi. Foi cair na ficha dele. Aí ele teve certeza que não era o Alessandro, mano. Olha isso. O cara arrumou confusão com a pessoa. Que nem sabe direito com eu. Parecia muito com o cara. Sentado no ônibus assim, ó. Ih. Ó o neto da dona Júlia. E eu estou procurando o neto da dona Júlia. Porque eu não sou o neto da dona Júlia. Sou o neto da dona Jandira, moço. Neto da dona Júlia? Falei, não. Ela, ué. Cara, o que é? Eu falei, não sou não, o neto da dona Júlia. Eu parei essas pessoas. Isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Ainda bem que eu fiquei famoso. Imagina o cara me encontrando. Caralho, olha quem está aqui, ó. Filha da puta. Ei, irmão. Sim, errou lá. Matou, mas errou, hein. Porra, matou. Matou erradão. Qual é o nome da pessoa? Tu deu o Júlia? Aí eu falei, Rafael, porra. Rafael, porra. Eu ia só ter perguntado. Maluca, porra. Muito afobado. Esse cara é maluco. Chama ambulância, pelo menos, irmão. Leve a minha identidade aí pra tu ver, porra. Burro pra caralho. Segura numa mina. Eu queria chegar no fato que, porra, tu é tricolor, né, cara? Sou tricolor. Sabe como eu vi no tricolor? Eu perdi meu pai, eu tinha sete anos de idade, meu pai faleceram muito novinho. Segundo esse melhor amigo do meu pai, que é o Tuninho, que era tricolor, acho que meu pai... Que é o cara que começou a comer minha mãe? É. Que é o cara que eu comecei a chamar de quadrasto, né? Amigão do meu pai. Aí, matou meu pai, né? E aí, cara, imagina, tem uma história dessa, muito pesada. E eu falando natural, né? E aí, quando ele matou meu pai, ele começou... Mas tu curte uma nicotina ou não? Não curto, não. Eu me engajo com isso aí. Se eu fizer isso, eu tentaria fazer isso aí, na hora... Eu fico um tempo berrando, é horroroso. Ah, eu ia perguntar assim. Mas eu acho maneiríssimo quem faz assim, acho bonito a fumaça. Porra, tem uns caras que com a bolinha, não sei, eu não sei. Tem uns caras que fazem umas... Tem um cara lá no Rio, que o dele é Narguilê, né? Que é o... Ai, não queria esquecer o nome dele. Então, chama gente boa. Ele até canta rap. Tem um lugar só disso. Mano, o cara é pica nesse. Ele puxa. E fica um tempo. Falei, ah, mano, caô. Tá tudo dentro dele. Aí, fumaça pra caralho. E bora, o cara faz uma nuvem aqui. Já deixa o clima até... Meio jamaica. Gente, jamaica, assim. Minha barada... Uma nuvem zona, todo mundo olhando na nuvem um tempo. A galera começa a enxergar desenho. O cara proporciona isso, né? Caralho, ele formou um cachorro. O cara falou que fez um cachorro, bro. Tá muito pica. Faz um gato, irmão. Por favor, faz um gato. Aí o cara vai e puxa. Dá só um soquinho aqui em mim na hora, hein? Ó o gato aí. E aí tem um episódio que ele tá... Ele vai... Ele tá abroxando, né? E ele toma uma injeção real. Porque isso é real. O cara tem um laboratório que dá uma injeção. Real? Real no pau. O cara tem ereção. Ah, não. Mas não é real na peça. Não é real que ele toma. Ah, tá. É uma série. Não, não. Mas a injeção na vida real existe. Os caras pela arte fazem tudo. E aí eu faço a cena falando... Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E eu faço do pau do lado, trocando ideia com os caras. Vocês não riram agora, mas na hora é muito engraçado. Lá funciona. Na série funciona. É que aqui... Pô, eu já vi pra caralho aqui. Eu já tô sem energia. Pô, mas essa eu botei mó energia. Eu falei bem, senão você tem... Pronto aí, agora eu ri, viu? É, porque depois já não tava... Eu ri da falha e tal. É, beleza. É tipo o Jô Soares fazia, né? É. Quando eu contava aqueles negócios... É, mas essa não presta. É na rua pra caralho. O comediante se livra disso na hora. Quando eu falo pra menina, quando ela é mais nova, eu falo... Quero te dar uma beijona. Hã? Tu é maluco? Claro que sou. Tô usando contigo, Dani. A gente é amigo, caramba. A gente é amigo. Graças a Deus. Que merda. Esses nomes que tu envia... É tudo inventado ou a Dani existe o mesmo? Ah, eu invento muita coisa. Pra não falar os nomes reais. Entendi. Porque depois eu sou cobrado lá. Porque as pessoas mandam pra mim. Nem foi assim, né? Nem foi daquele jeito. Ah, vou ser muito exagerado. Caralho. Nessa brincadeira de beats aí, eu posso colocar o meu pix, de repente? Pode, pode. Fala aí. Vocês são muito fodas que tudo pode, né, mano? Ah, pode. Aí eu fiquei sem graça. Acabou a piada, pô. Vou te chamar pro dia, pô. Valeu. Tu pode. Ué, pode falar no pix aí, né? Então acabou. Tudo tipo. Bom demais. Por isso que é um sucesso. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. E aí E aí E aí